Música Nós estamos aqui na Igreja Casa de Oração do Poder de Deus, o pastor Tião, a qual nós estamos para trazer uma mensagem para o seu coração, para a sua vida, nessa tarde, nessa hora. E eu quero ler o livro da Palavra do Senhor, no livro de Segundo Reis, capítulo 4, falando sobre uma mulher viúva, uma mulher, aleluia, glória a Deus, da parte do Senhor. Quero ler aqui em Segundo Reis 4, quero que você abra a sua Bíblia, você que está sendo um, para ler essa palavra da parte do Senhor. E eu quero ler aqui com você agora, e que Deus vai falar a tua vida, neste momento, para contigo. Diz assim a mensagem da parte do Senhor. E uma certa mulher que era viúva de um dos membros de um corpo, dos profetas, que foi, foi falar com Eliseu, dizendo, O meu marido morreu. Como o Senhor sabia que ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora um homem que ele devia dinheiro velho para levar os meus filhos, a fim de seres escravos como pagamento da dívida. E Eliseu perguntou, o que posso fazer por vós, digo o que você tem em casa. E não tenho nada, não se um jarro pequeno de azeite. Respondeu a mulher. Eliseu disse, vai pedir os seus vizinhos emprestados muitas vasilhas, e fazei depois você e seus filhos entrarem em casa e fecham as portas, comecem a derramar o azeite nos vasos, pondo lá do que foram enchidos, cheio. Então a mulher foi para casa, os seus filhos, e encheu, fechou as portas, pegou os pequenos jarros de azeite, começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os filhos iam trazendo, quando todas as vasilhas estavam cheias. E eles perguntaram, havia mais algum? Essa foi a última? Respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr, e ali ele foi contar, o profeta Eliseu, e aí ele disse, vende o azeite, pague toda a tua dívida, e aí vai sobre, vende o dinheiro para você e os seus filhos, viverá do resto. Amém? Quero trazer essa mensagem para a sua vida nesta hora, para que, e não sei o que você está passando, nós vimos a situação de uma mulher que verdadeiramente ela se achava sem uma solução para o seu problema, ela se encontrava sem uma saída, ela se encontrava aqui verdadeiramente, que achava que não tinha mais jeito para o seu problema, para a sua situação. Veja bem só, que esta mulher verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, ela se encontrava sem saída, talvez ela não tinha, ela não glória a Deus, talvez ela não sabia que o esposo dela devia, talvez ela não sabia que o esposo dela estava com a dívida, mas chegou então o ponto, o momento, que verdadeiramente, que o seu esposo, ela andava com os profetas de Deus, e ele morreu, chegou o ponto que verdadeiramente, após ele ter morrido, os credores foram lá, fazer uma cobrança para esta mulher, que a qual ela se encontrava sem nada, na sua casa, na sua vida, talvez você está sem nada, na sua casa, neste momento, talvez você está passando por uma situação, que achando que não tem mais jeito, mas eu quero falar para você, nessa hora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sempre há uma saída para o teu problema, sempre há um jeito, para o seu problema, porque esta mulher verdadeiramente, ela se encontrava sem uma saída, sem uma solução, talvez você está achando que tem uma solução, para a tua vida, mas eu quero dizer para você, neste momento, louvado seja o nome do Senhor, Deus está entrando, com a providência, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, a qual você está passando por algo, eu quero dizer para você, levanta a tua cabeça, que ainda há uma saída, dá aí uma porta ainda, uma solução, para o teu problema, não é ainda, a hora de você querer recuar, ou verdadeiramente querer resolver, da seu jeito, da sua maneira, por isso que a Bíblia diz lá, em Eclesiastes capítulo 9, aleluia, 12, que você não pode tomar, uma decisão precipitadamente, que pode destruir, todo, o projeto de Deus na tua vida, espera, a Bíblia diz, sagrada, que nós temos que esperar, esperar com, paciência no Senhor, nós vimos que essa mulher, verdadeiramente, ela não tinha nada, ela verdadeiramente, talvez os credores pensaram, não, já que ela não tem nada, vamos dar uma chance a ela, vamos esperar para ver, o que é que ela vai fazer, verdadeiramente, naquele momento, a Bíblia Sagrada, ela nos relata, que esta mulher, ela foi então, o homem de Deus, então este homem chamado, Eliseu, ela chega para Eliseu, e verdadeiramente, naquele momento, ela fala, Senhor, mestre, os credores estão lá em casa, e eu não tenho nada, para dar a eles, talvez Eliseu, podia dizer, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho cheque, eu não tenho nada, aleluia, mas Eliseu, o homem de Deus, ali com fé, perguntou a ela, aquela mulher, o que é que tu tem em casa, e naquele momento, ela diz, não Senhor, só pena uma botija, de azeite, só um pouco, aleluia, mas talvez, aquela mulher, poderia ter dito, não Senhor, eu não quero isso não, eu quero verdadeiramente, a dinheiro, eu quero resolver, o meu problema, mas ela, ali através da palavra, do homem de Deus, ela foi fazer, aquilo que o homem de Deus, lhe designou, levou verdadeiramente, ela disse, que tinha um pouco de azeite, e ele falou para ela, pois tu vai para a tua casa, pede vazias, aos teus vizinhos, emprestado, e tu, verdadeiramente, teus filhos, fecha as portas, e pega aquele pouco de azeite, que está na tua casa, e derrama sobre as vazias, e fecha as portas, ali a Bíblia Sagrada, diz, aquela mulher, fez conforme, a palavra, do homem de Deus, sabe porquê, porque quando ela, verdadeiramente, obedeceu, aquilo que, aquele homem de Deus, falou para ela, ela foi lá, e fechou as portas, e fez conforme, e aquele pouco de azeite, quando ela derramava, outras vazias, ela se enchia, ela começou a se encher, eu quero falar para você, neste momento, louvado seja o nome disso, ainda existe, azeite na tua vida, ainda existe, fé na tua vida, não é a hora, de você, querer recuar, não é a hora, de você, querer desistir, não é a hora, que você, querer deixar, não, pera ainda, levanta a tua cabeça, que há uma saída, Salmo 40, esperei com paciência, ele se inclinou para mim, ouvi o meu, clamou, Deus está ouvindo, então clamou, o que você está pedindo a ele, louvado seja o nome do Senhor, chega o momento, que aquela mulher, enche todas vazias, e ela pede, os filhos, vai vazia, mas os filhos, minha mãe, não tem mais vazia, porque tudo foi cheio, então ela correu, o homem de Deus, e disse, mestre, senhor, as vazias, estão tudo cheias, e ele disse, vai, tu vende, uma parte, e após, viva, do resto, ainda não é a hora, não é o tempo, de você parar, Deus ainda vai agir, nessa solução, nesse teu problema, nessa sua situação, eu não sei, qual o problema, que você está passando, mas eu só sei, que verdadeiramente, coloca a tua fé em ação, porque a Bíblia diz, tudo é possível, aquele que crê, e se você crê, verdadeiramente, Deus pode agir, na vida do teu esposo, do teu filho, não sei qual o problema, que você está passando, enfrentando, se é uma enfermidade, ou uma doença, a mesma hora, Deus pode iniquilar, esses problemas, na tua vida, aleluia, ainda há uma saída, para ti, ainda há um jeito, para a tua vida, aleluia, porque essa mulher, se achava sem jeito, sem solução, mas eu quero dizer, Jesus é a solução, do teu problema, Jesus é a solução, para a tua vida, ainda há uma saída, Deus vai abrir o mar, para tu vai passar, talvez tu está se encontrando, entre o mar e o faraó, mas o Senhor, vai abrir o caminho, Deus diz a sua palavra, aquietar e vou saber, que Ele é Deus, Ele é Deus, que tudo pode, para agir na tua vida, você que está aí, do outro lado, eu não sei o seu problema, mas o Senhor, está entrando com a providência, neste momento, na tua vida, alegre o teu coração, levanta a verdade, a tua cabeça, e começa a marchar, para que tenha uma vitória, sai da caverna, e começa a verdadeiramente, acreditar, nas palavras, que há poder, é como verdadeiramente, quando Pedro, também ele pescava, quando Pedro, verdadeiramente, ele se encontrava, numa pescaria, tem momentos, situações, em nossa vida, que Deus coloca, para que nós venha, verdadeiramente, se sair de uma situação, que achamos, que não pode, sair dessa situação, talvez você, está vivendo, uma situação difícil, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua empresa, mas eu quero dizer, uma coisa para você hoje, começa verdadeiramente, a cantar e louvar, Deus vai botar as muralhas, para a terra, o gigante, que tem se levantado, contra a tua vida, você, que está aí, doutorada, não sei a tua vida, mas o Senhor, está entrando, com a providência, alegre o teu coração, sinta a presença, de Deus, Deus está falando, contigo hoje, aqui neste momento, nesta hora, para a tua vida, ele está entrando, com a providência, Deus diz, fazer prova, de mim, se não é eu, que estou falando contigo, nessa hora, de oração, verdadeiramente, da palavra, de Deus, que Pedro também, se encontrava, numa situação, achando que não tinha, mais possibilidade, ele saia, numa pescaria, e nessa pescaria, meus irmãos, ouvinte, nessa pescaria, ele se achava, porque, ele dizia, que era acostumado, ele tinha, verdadeiramente, aleluia, costume, ele tinha, verdadeiramente, meus irmãos, aleluia, levado seja o nome, do seu costume, de pescaria, toda vida, quando ele saia, para pescar, ele achava, ele ia pegar, mas tem situação, que Deus coloca, ele faz, verdadeira, talvez, tenha alguma coisa, complicando, as tuas coisas, tenha alguma coisa, complicando, mas eu quero dizer, para você, nessa hora, aleluia, Deus, vai descomplicar, isso que está, está, verdadeira, complicando, a tua vida, Deus, diz que tudo pode, ele muda a situação, ele muda o quadro, veja bem só, que quando Pedro sai, para a pescaria, ele não pega nada, ele estava endividado, ele estava com problema, ele estava, verdadeiramente, se sentindo ali, meus irmãos, numa situação difícil, ele ia vender os barcos dele, para pagar a sua dívida, mas na hora, quando ele bota o barco, verdadeiramente, passa a noite, todinha pescando, passa a noite, todinha, verdadeiramente, ali naquele momento, mas quando ele, verdadeiramente, não pega nada, ele pega os seus barcos, e coloca a verdadeira, em terra seca, e azeite começa a lavar, e ele começa a se desesperar, talvez você, está se encontrando em desespero, talvez você, está se encontrando em agonia, angustiado, triste, da sua vida, isso não é o caos, para que você venha, abaixar a sua cabeça não, espera ainda, há uma solução ainda, há uma saída ainda, para a tua vida, levanta, sai daí, sai desse quarto, sai, você está sendo oprimido, você está ficando angustiado, nervoso, você está ficando triste, talvez você está com depressão, mas eu quero dizer para você, nessa hora, verdadeiramente, a palavra de Deus, ela entra, verdadeiramente, na tua vida, na tua casa, na tua família, nada está perdido, para com você não, meu irmão, ainda há uma saída, levanta, sai daí, por isso que a Bíblia Sagrada, diz que quando, Pedro, Jesus se encosta, e fala para ele, Pedro, verdadeiramente, vamos, e naquele momento, Pedro olha para Jesus, porque vê a simplicidade de Jesus, e naquele momento, ele sai, verdadeiramente, ele disse, Senhor, pela tua palavra, eu vou, e pela palavra do Senhor, às vezes a tua bênção, está bem pertinho, tu não está vendo, tu não está conseguindo, se equilibrar, verdadeiramente, pensa, pare, pensa, equilibre a tua vida, para que Deus, verdadeiramente, venha entrar com a solução, aleluia, não adianta você desesperar, murmurar, se maldizer da tua vida, aí vai complicar mais as coisas na tua vida, pare, pense, e medite na palavra do Senhor, para que tu venha ter uma vida, uma vida com uma mudança, talvez o inimigo tenha tentado de todas as maneiras, a querer te parar, talvez o inimigo tenha tentado a querer te envergonhar, mas envergonhado será o teu adversário, o teu inimigo, o inimigo queria envergonhar esta mulher, esta mulher viúva com dois filhos, achando que não tinha mais jeito para o seu problema, mas ela foi ter a palavra do homem de Deus, e quando ela ouviu a palavra do homem de Deus, naquele momento, porque existe azeite, ei, meu irmão, ei, meu irmão, ainda existe fé na tua vida, ainda nada está acabado não, porque a Bíblia Sagrada diz lá no Salmo 125, e os que confiam no Senhor, são como os modicião que não se abalam, mas permanece para sempre, permanece firme, permanece verdadeira firme, mesmo que a luta, mesmo que as provas, venham a querer te atacar, venham a querer verdadeiramente te parar na tua vida, mas permanece firme, meu irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Jó se encontrou firme, mesmo na luta, a própria mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre Jó, aleluia, mas ele disse, mulher, tu fala que nem louca, tu fala que nem louca, porque ele nos deu, está tirando, aleluia, mas após ali, Jó ficou firme na luta, não é fácil, tudo bem, talvez você está passando pela luta, por uma aprovação, e achando que não tem jeito, Jó passou pela luta, ele perdeu dez filhos, meu irmão, foi dez filhos, não foi um não, e ali verdadeiramente, ele disse, louvado seja o nome do Senhor, a pessoa nessa luta que Jó passava, ele dizia, louvado seja o nome do Senhor, então se tu está passando por alguma coisa, glorifica o nome dele, porque ele vai mudar a tua história, vai mudar o teu problema, vai mudar a tua situação, da tua vida, porque Deus mudou a situação desta mulher, esta mulher verdadeiramente, as coisas começaram a ser desenroladas, sabe porquê? Porque ela botou a fé dela em ação, meu irmão, coloca a tua fé em ação, coloca verdadeiramente, sai verdadeiramente desse oprimido, você está se encontrando, talvez oprimido na tua vida, na tua casa, mas o Senhor está te dando uma cura hoje, Deus está entendendo com a providência, para a tua vida, Deus verdadeiramente, ainda há uma saída da solução, porque diz a palavra do Senhor, que quando Pedro sai com Jesus, Jesus joga a rede aqui, não pensou nem em ir para a luz não, às vezes a tua bênção está bem pertinho, meu irmão, às vezes a tua bênção está bem pertinho, meu irmão, e tu ainda não se, verdadeiramente, se colocou, aleluia, na posição, para que tu venha receber, a bênção e a vitória do Senhor, verdadeiramente, não é a hora de você, verdadeiramente, aleluia de parar não, não é a hora de você estar, verdadeiramente, custeando, em quatro, cinco, pensamento, então esteja com a sua fé em ação, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na situação difícil, e quando a Bíblia se agrada, ela diz também, meus irmãos, que quando o Pedro, ele joga a rede e puxa, o barco vira, ele subia para os outros amigos, aleluia, para vir lhe ajudar, e naquele momento, houve verdadeiramente uma ação, houve verdadeiramente um milagre, Deus vai fazer um milagre na tua vida, Deus vai fazer um milagre na tua casa, no teu esposo, no teu filho, eu não sei qual é o problema, a situação que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você, neste momento, Deus vai entrar com a providência, aleluia, se liga somente, na presença do Senhor, você que está sendo verdadeiramente ouvinte, nesta hora, aleluia, a palavra do Senhor, levanta daí, sai daí, porque isso não é hora de você desistir não, é hora de você marchar na prova, na luta, por isso que a Bíblia é sagrada, ela vem nos relatar, ela vem nos dizer, meus irmãos, aleluia, louvado, seja o nome do Senhor, e quando verdadeiramente, Pedro chega na terra seca, ele se ajoelha e diz, mestre, se afasta de mim, que eu sou um pecador, eu sou falho, Senhor, aleluia, e Jesus, naquele momento, não, agora tu vai ser um pescador de homem, agora tu vai ser um ganhador de alma, agora tu vai mudar a tua vida, Deus quer mudar a solução do teu problema, Deus quer mudar a solução da tua vida, então se liga somente com o Senhor, aquele que está impossível a tua vida, impossível teus olhos, tudo é possível, aquele que crê verdadeiramente, então creia, meu irmão, creia, meu irmão, aleluia que Deus está entrando com a solução, Ele vai assinar os papéis, Ele vai entrar com a providência, Ele é o advogado, Ele é o juiz, Ele é o médico dos médicos, Ele vai sentar, e tu vai assinar o papel, Ele vai assinar, tu vai receber a tua bênção, a tua vitória, aquele que verdadeiramente está enganchado, Deus vai desenrolar, Deus vai desenrolar na tua vida, acredite, porque tu vai ter verdadeiramente, aleluia um chamado, tu vai verdadeiramente receber um chamado aí, para assinar os papéis, e tu receber a vitória, talvez vai vir um telefonema para tu, para verdadeiramente desenrolar, os mistérios de Deus na tua vida, para saber que é Deus que fala contigo, para saber que é Deus que é das causas impossíveis, para a tua vida, assim aquela mulher também chamada Ana, que tinha a sua madre, verdadeiramente, ali, aleluia, topada por Deus, mas um dia ela clamava, ela pedia, ela entrou verdadeiramente, aleluia, no propósito com o Senhor, ei Deus, tu mandou tu fazer um propósito com ele, tu vai ver o que Deus vai fazer, vai fazer prova de mim, se não é eu Deus que estou falando, neste momento para contigo, porque Deus ali, a Ana entrou no propósito com Deus, e quando Ana entra no propósito com o Senhor, verdadeiramente, lá do alto céu, Deus ouviu a oração de Ana, e a solução dela, e o problema dela foi selecionado, e se tu crer neste momento, os teus problemas, Deus já está entrando com a providência, Deus já está colocando cadeado para a terra, Deus já está quebrando as portas de bronze, Deus já está botando teus inimigos, teus adversários, talvez você foi vítima de alguma macumbaria, feitiçaria, mas o anjo do Senhor, entra com a providência, e começa a desfazer, todo o mal contra a tua vida, nesta hora, desta palavra, tome posse, desta palavra para a tua vida, porque é hoje, e tu vai ter testemunho, neste momento, que é o qual Deus falou, para contigo, na tua vida, no nome de Jesus, o Nazareno, tome posse, meu irmão, neste momento, no nome, de Jesus Cristo, o Nazareno, que o Espírito Santo de Deus, fala mais ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus, se revele para contigo, nesta noite, neste dia, Ele venha se revelar, Ele venha confirmar, e determinar, aquele verdadeiramente, que Deus falou, para contigo, nesta hora, e eu agradeço, neste momento, por esta palavra, que foi lançada, para a tua vida, eu não conheço a tua vida, mas o Senhor sabe, todas as coisas, e Ele falou, o teu coração, você que está aí do outro lado, eu não sei, como é que você se encontra, mas eu só sei, que Deus falou, ao teu, aré agachou, manda a calabra, coração, nesta hora, no nome, de Jesus Cristo, o Nazareno, e amém, Senhor, e amém. Amém.